Olá, consultores! Estamos aqui em mais um meio-dia consultoria. Hoje é sexta-feira. Sextou aí pra você? Sexta-feira pra você é sinônimo do quê? Estou pensando no fim de semana de descanso ou não faz a mínima diferença? Sexta-feira é só mais um dia, que pra mim sexta-feira é só mais um dia, viu gente? Não sextou aqui pra mim não. Muita gente fala, né? Pra mim sexta-feira é só mais um dia, porque a gente trabalha praticamente todos os dias por aqui. Aleia, Celeste, Hilda, Grazielli, tudo bem com vocês? Ana Clara, Joel Lopes, Ingrid. Hoje eu vou falar sobre recebimento de alimentos. Muita gente tem dúvidas sobre isso, inclusive se você tem dúvidas sobre esse assunto, aproveite o nosso meio-dia consultoria para já deixar sua dúvida aqui, que eu já te respondo nesse exato momento, tá? Recebimento é uma etapa muito importante do processo de manipulação, né? É uma etapa que faz parte de todos os cuidados que nós temos que ter no dia a dia com os alimentos. É uma etapa extremamente importante e deve ser levada muito a sério, porque ela é crucial para aquilo que nós vamos receber e manipular dentro do estabelecimento. Então tem que ter atenção, tem que ter cuidado, tem que ter treinamento para que vai fazer essa etapa, para que seja realmente uma pessoa critoriosa, uma pessoa que olhe, analise, investigue antes de receber qualquer tipo de alimento, tá? Nós como consultores somos profissionais que vamos capacitar a equipe para fazer o recebimento, capacitar a liderança para fazer o recebimento e organizar essa área de recebimento para que ela seja ideal, para que a matéria-prima seja recebida ali, tá? O recebimento, gente, a gente considera como a primeira etapa dentro do estabelecimento. Antes do recebimento tem as compras e aí vem a questão de avaliação de fornecedor, ter bons critérios para escolher fornecedores, analisar durante o período da entrega, né? Que é no recebimento em si, mas analisar o caminhão, analisar o motorista, analisar o entregador, entender se está tudo cumprindo com as boas práticas para que a gente passe, então, para a etapa de recebimento de fato, que é a etapa de análise dessa matéria-prima que está chegando para a gente, então, poder receber ou não essa matéria-prima, tá? Então, dentro do estabelecimento, o recebimento é a primeira etapa. Antes dessa, vem a avaliação de fornecedores, escolha dos fornecedores e as compras, que pode ser feita por um RT, pode ser feito pelo dono do estabelecimento, por um gerente, tá? Não é o consultor que vai fazer esse tipo de etapa. Mas ele pode, sim, orientar liderança para saber escolher bem bons fornecedores e boas matérias-primas, matérias-primas de qualidade para o estabelecimento dele trabalhar, tá bom? Dentro do recebimento, nós temos, então, alguns pontos importantes que nós temos que avaliar, começando aqui pela validade. É super importante que quem está recebendo verifique a validade de tudo, tudo que ele está recebendo. Não é olhar por cima, não é olhar rapidinho, é olhar a validade de tudo. Não é, Ari? Se for um pedido muito grande, se o estabelecimento faz pedidos muito grandes, ele precisa ter uma pessoa só para cuidar do recebimento dele, então, tá? Isso é o ideal, gente. Eu sempre vou falar para vocês o ideal. O jeitinho que cada estabelecimento dá não é o que a gente vai conversar aqui. Ah, mas o meu cliente faz assim porque lá é muito cheio, lá tem muita correria. Aí, ele vai dar o jeitinho dele lá, tá? Agora, qual que é o ideal, o correto de ser feito? Olhar a validade de tudo. Tudo. Por quê, gente? Existem bons fornecedores, mas existem fornecedores que sabem quando o cliente é criterioso com o recebimento ou não, quando o cliente avalia o recebimento ou não, quando o cliente confere tudo no recebimento ou não. Quando ele percebe que o cliente não confere nada, esse vai ser aquele cliente, muitos fornecedores, não todos, tá, gente? Mas muitos fornecedores fazem isso. Vai ser aquele cliente que ele vai entregar qualquer coisa, alimentos próximos da validade ou já vencidos. Então, tomem muito cuidado, tá? Capacite a equipe para ter essa atenção, esse cuidado no recebimento, tá? Gastroedu, sou formada em gastronomia, posso estar como consultor? Eu acredito que sim, tá? Mas como eu sei que a gastronomia não tem um conselho que rege a sua formação, eu oriento que você verifique na sua faculdade onde você estudou se há essa atribuição, se eles sabem sobre isso, para eles poderem te orientar, tá bom? Mas eu acredito que sim, que vocês têm um know-how bem interessante sobre a área de alimentos, tá? Mas é bacana que você verifique para você atuar certinho na sua área, tá? Quero ser uma consultora, posso, sou formada em gastronomia? É a mesma pergunta do Edu, né? Verifica aí na sua faculdade quais as suas atribuições que esse curso te dá, que essa graduação te dá, tá? Dentro da sua grade, dentro daquilo que você aprendeu, tanto teórica como prática, a faculdade vai saber te orientar em relação a isso, tá bom? Bom, dentro do recebimento, então, nós falamos de validade. É super importante que a validade seja verificada, até para a nossa organização de estoque. Lembra do PVPS? Primeiro que vem, primeiro que sai. Se eu não sei a validade dos alimentos, se eu não penso nessa validade em hora de organizar o estoque, eu posso ter perdas dentro do estoque, tá? Então, é importante analisar isso. Segundo ponto, gente, temperatura do alimento. Temperatura dos alimentos refrigerados e congelados, tá? Mayara, já sou só aluna no curso completo, estou amando. Que bom, Bianca, fico feliz de saber. A imersão realmente é um curso incrível, é um curso completo, que prepara o profissional da área de alimentos para ser um consultor. e eu fico feliz que você esteja gostando do curso, viu? Então, nós temos a temperatura dos alimentos refrigerados e congelados. Se o seu cliente, né, o dono do estabelecimento, comprou um alimento refrigerado, ele tem que chegar refrigerado. Qual que é a temperatura de refrigeração? Abaixo de 4 graus. 4 graus até o congelamento ali, o 0 graus, tá? Alimentos congelados, abaixo de 0 graus, a legislação fala sobre menos 18, que é uma temperatura interessante. Então, eu tenho que olhar essa temperatura. Se eu receber um alimento congelado, gente, ele tem que chegar duro como pedra. Não pode estar amolecendo, escorrendo água, descongelando, a embalagem toda cheia de água, toda molhada, enfim. Não pode estar assim, tem que estar duro como pedra. E a temperatura aí, embaixo de 12, 18 graus, tá? Menos 12, menos 18, tá bom? É importante entender isso, gente, por quê? Porque são critérios que a gente adota no recebimento pra saber se a gente recebe ou se a gente rejeita uma matéria-prima. Se ela tá vencida, é óbvio que eu já não vou receber. Então, eu analiso a validade primeiro, por quê? Porque se ela tá vencida, eu não preciso nem analisar os outros critérios, eu já não vou receber, tá? Depois eu vou pra temperatura. O alimento pode estar com a validade em dia, mas se a temperatura dele está inadequada, eu também não posso receber. Por quê? Porque se durante o trajeto houve um descongelamento, o alimento ficou numa temperatura ambiente, a gente tem crescimento microbiano, e não importa se eu for colocar na temperatura certa de novo, esse crescimento já está ali no alimento, esses micro-organismos já cresceram no alimento. Então, não está mais seguro esse alimento. Então, eu não posso receber também, tá? Outro ponto importante são as características do produto, cheiro, cor, a aparência dele em si, que a gente consegue analisar só de olhar o produto. Se ele tiver com uma cor estranha, um cheiro estranho, uma aparência que não é própria pra consumo, eu também não vou receber esse alimento, certo? Então, olha quantos pontos importantes. Validade, temperatura, as características do produto. Outro ponto importante é a integridade da embalagem. O produto pode estar na validade, pode estar na temperatura correta, pode estar com a característica correta, mas se a validade estiver, se a embalagem estiver aberta, pode ser tido uma contaminação ali. Então, não pode estar aberta, não pode estar trincada, não pode estar vazando, não pode estar enferrujada, não pode estar estufada. Então, nós temos que olhar as embalagens pra saber se elas estão íntegras. O que é uma embalagem pro alimento? É uma barreira de proteção entre o alimento e o ambiente. Se essa barreira está violada, isso quer dizer que esse alimento não foi protegido em relação ao ambiente. Então, eu não posso receber esse alimento com o alimento exposto por causa da embalagem, tá? Então, nós falamos de validade, de temperatura, de característica do produto e integridade da embalagem. E é importante ainda, gente, a gente conferir peso e quantidade. Porque se o meu cliente pediu 20 quilos de laranja, tem que chegar a 20 quilos de laranja, não pode chegar menos que isso. Nem mais. Concorda? Tem que chegar ao peso certinho. Outro ponto, se ele pediu 10 latas de óleo, tem que ter 10 latas de óleo. É sempre bater a nota com o pedido que tá ali, que chegou, né? Com as mercadorias. É importante também, pra melhorar ainda mais o seu cuidado no recebimento, que você oriente o gerente, o dono, quem faz o pedido, se não é ele quem recebe, que ele passe esse pedido para quem vai receber. Então, vamos supor que o gerente pediu 10 quilos de arroz, 10 quilos de farinha, 10 quilos de açúcar, 10 latas de óleo, tá? Ele vai passar essa informação para quem vai receber. Então, por exemplo, o João vai receber. Ó, hoje chega o fornecedor do óleo, ó. Eu pedi 10 latas de óleo, eu pedi 10 quilos de arroz, 10 de feijão, 10 de farinha, 10 de açúcar. Confere a nota. Deixa isso anotado. Por quê? Porque se o fornecedor coloca mais e o João é quem recebe e ele não sabe que o gerente pediu só 10 e ele coloca 15 até para aumentar o valor da nota, o valor do pedido, o João vai receber porque ele não sabe qual pedido que foi feito. Vocês concordam? Então, a pessoa que vai receber, ela tem que estar ciente do pedido que foi feito, as quantidades, os pesos, para que ela possa conferir se realmente o pedido é o que o gerente dela, o superior dela, que ela fez. Outro ponto importante no recebimento, o cliente, cliente não, o funcionário que vai receber, ele precisa saber qual que é a razão social da empresa que ele trabalha. Isso mesmo, N Cunha, isso mesmo. A gente não tem que ter controle só do alimento, a gente tem que ter controle da operação como um todo, porque se eu recebo um pedido errado, eu comprometo toda a cozinha. Isso acontece muito, gente, em shopping, em ruas, avenidas, que tem muitos restaurantes que pedem comer para o fornecedor. Por que que o colaborador precisa saber a razão social? Porque às vezes o restaurante chama, ai, vamos supor aqui, ele chama Big Boy, tá? O restaurante chama Big Boy. E aí, a razão social é WNF lá lá lá. Porque o nome fantasia pode ser diferente da razão social. E na nota, muitas vezes, vem a razão social, CNPJ, esses dados, né, da empresa. Se o colaborador não sabe que o nome, a razão social da empresa é outro, ele vai olhar a nota e ele pode, às vezes, nem conferir, já receber, e às vezes, a pedida é de outro. Isso acontece em muitos shoppings, restaurantes de rua, que tem muitos restaurantes do lado do outro. Por quê? Fornecedor para lá, não confere também, entrega, e aí quando vai ver, nossa, mas eu não pedi isso. Mas isso aqui, a gente nem usa esse tipo de produto. E aí, era do restaurante vizinho e foi vocês que receberam. Então, tem que olhar a razão social de nota para saber se realmente o pedido é da empresa que o funcionário trabalha, né? Então, se a empresa é a WSF, na nota tem que estar WFS, então ele tem que saber isso, tá? Então, é importante orientar essa pessoa, olhar a nota e ver, ó, essa nota realmente é da nossa empresa, é o pedido que a gente estava esperando. Então, são cuidados, gente, que a gente tem que ter, que só quem está na prática e faz isso frequentemente sabe quais são os pequenos erros que podem acontecer e isso gera uma complicação. Por quê? Aí você recebe o pedido do vizinho, o vizinho está lá esperando o pedido dele e foi entregue para você. Até fazer essa troca, o fornecedor destrocar isso, o vizinho não fez o almoço dele, o seu cliente não fez o almoço porque recebeu o pedido que não é o dele, então ele não pode mexer naquelas metálias, mas que ele tem que devolver, tá? E aproveitando para falar de devolução, se em algum momento os alimentos não atendem a algum desses critérios, o alimento tem que ser devolvido. Então, por isso que é importante a gente fazer essa conferência, essa análise do recebimento no recebimento mesmo, porque se eu recebo e depois eu vou conferir, até o meu fornecedor trocar, se ele trocar, eu já comprometi o almoço, já comprometi a entrega da semana, já comprometi a programação de produção da semana, porque quem me garante que o fornecedor vai entregar, vai recolher e entregar meu pedido rápido, pode ser que não, pode ser que leve um, dois dias, e aí atrapalha todo o almoço, atrapalha toda a semana. então, quando a gente não assinou a nota ainda e já devolveu durante a entrega, o fornecedor tem mais pressa de trocar, porque ele quer que você assine a nota para você pagar o boleto. Quando você já assinou a nota, aí amor, você vai esperar quando ele puder ir aí buscar, entende? Tem fornecedores que são muito bons, fazem a troca no mesmo dia, mas já vi fornecedor que demora, que enrola, que não quer trocar, que fica criando situações para não trocar, porque coloca a culpa em você que esse produto não estava assim quando saiu da fábrica. Então, rejeitar no recebimento é o melhor momento, porque até você provar para o fornecedor que isso já veio assim, vencido, com a embalagem aberta, ou mofado, enfim, você pode ter complicações e pode ter prejuízo, seu cliente pode ter prejuízo. Então, o ideal é fazer a conferência lá, já no recebimento. Não está ok o produto? a validade não está ok, o peso não está ok, o que for que não estiver ok, temperatura, embalagem, enfim, a gente já devolve. Faz uma observação na nota, não assina a nota, pedido, rejeitado, porque estava com o alimento só da validade, vencidos, temperatura inadequada de recebimento. E aí, o fornecedor vai levar tudo com ele, o entregador vai levar tudo com ele, vai informar lá na fábrica e eles já fazem a troca e entrega pra você, tá? Então, é super importante que você ajude o seu cliente a entender todos esses pontos, tá? Pra que você não tenha nenhum problema no recebimento, seu cliente não tenha nenhum problema no recebimento. São pontos que envolvem o alimento em si, mas a operação de recebimento também em si, tá? Então, nós vamos cuidar de toda essa etapa, não só do que diz respeito ao alimento, não só a temperatura, não só a validade, mas pra que toda essa etapa seja feita corretamente, pra que a gente receba certinho e a cozinha tenha insumos pra trabalhar durante o dia, durante a semana, tá bom?